O senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressistas, diz que Bolsonaro fica, se ele ficar inelegível, se tornará um líder político. Beatriz Manfredini de volta com a gente também por aqui, com os detalhes dessa informação. Beatriz, o que mais? Qual a avaliação exata do ex-ministro da Casa Civil? Adriana, essa declaração foi dada por Ciro Nogueira em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Ele disse que tornar Bolsonaro inelegível seria uma injustiça e que isso poderia levá-lo a ser, então, um líder político. Ele disse que tirar o direito de um líder de 48% da população de disputar a eleição é vitimizá-lo e torná-lo um líder que vai poder eleger um número sem precedentes, ou seja, muito grande, de prefeitos e vereadores em outra eleição. Ciro Nogueira disse que, além disso, tornar o inelegível seria praticamente conseguir eleger o candidato que ele indicar à presidência da República em uma próxima vez. Ciro ainda disse que conversa com Bolsonaro sobre tentar novamente um cargo à presidência da República e disse que não sabe se Bolsonaro concorreria, que ele já expressou algumas vezes vontade de tentar uma candidatura ao Senado Federal, mas que, por vezes, diz também que prefere não se candidatar a mais nada. Questionado sobre quem poderia, então, preencher essa lacuna, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro não se candidate mais, quem seria esse candidato da direita? Ciro Nogueira disse que, em primeiro lugar, em número um ali, estaria Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, seguido por Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Segundo o Ciro Nogueira, esses nomes seriam escolhidos por conta do tamanho dos estados em que eles governam atualmente e pelo alinhamento, claro, com o Bolsonaro. É, Diana. Claro, o futuro político de Bolsonaro ainda é incerto. A gente segue acompanhando Beatriz Manfredini. A gente segue acompanhando Beatriz Manfredini.